Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo, tudo belezinha, tudo na paz, batalha da aldeia, um vídeo bem antigão pra ver se passa aí nos critérios de... Acho que não, acho que não, acho que não, tá complicado, beleza? Mas vamos reagir pra ver se dá certo, qual o vídeo? Dudu vs John, semifinal, edição 74, BDA, Barueri Então, já vamos pro vídeo Uou, 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 u Hoje no freestyle eu tô pronto pra te bater Irmão, sabe por que você é um babaca? De um MC é bom te dar headshot de faca E aí, então se liga, cê tá no quase E hoje eu vou te matar, ainda vou pichar a tua base Já você não entende, aqui cê é o pior Cê vem da geração moda, quer jogar o CSUO Mas não interessa, mano, eu vou te bater, você enverra O War de tabuleiro eu ganhei essa guerra Entendeu como é que funciona, são meus feitos Eu God of War, tô bom de guerra Achando que é o Kratos, então mano Aqui cê se fuder, o rap é um dois Te quebro fazendo só o feijão com arroz Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, 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 uou Deixa eu ver, deixa eu ver os caras aqui Deixa eu ver, tá a gente olhando vocês, hein Vou pra cima ou vou pra cima Querendo levantar já sabe, hein Uou, 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 uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Ei, ei Ah Falou de jogo mas o fracassado aqui não aguenta o baque Fala o cara que só entrava na sala se tá de hack Então, cê tem que aprender Tudo é muito foda, eu sou virus demais pra esse teu PC Falou de World of Warcraft, isso é normal Afunda o seu navio, isso é batalha naval Falou de Deus na guerra, perdeu pros meus Eu quero ver esse fracassado hoje tira o raio de Zeus do chão E agora cê não abusa Não passou de fase, pois não teria ou não pegou a medusa Ah, Dudu não aguenta o baque Eu fazendo o meu corre que era a medusa Mas é da Versace Pô, cê quer versar aqui Mas Dudu agora vai te ensinar um pouco de R.A.P Falei de versar aqui Mas sou Goku, sou apenas com o meu ki que eu posso oprimir você E o Dudu, né 1x0, né Foi bem também, mas Dudu Bem mais objetivo na rima Bem mais Gravadãozão Qual foi a pergunta? Toma Foi o que é que tudo estama O que é que tudo estama O que é que tudo estama Só assim né seus carai Ah Primeiramente pra matar MC fake Eu sou das antigas games que eu conheço É só skate Ou esse MC dreme Você conhece esse beat Fazendo freestyle Eu que sou The Game Então, cê tem que aprender Isso é referência Referência se não conhece o R.A.P Ou você vai tremer É melhor me temer Você é mais falsificado que o governo temer Um instão É melhor você estudar Para, para, pensar Se tem algo a falar Fez o primeiro round todo de lan house Mas agora o Dudu vai te ensinar que eu tenho um full house Cê falou de lan E agora eu vou te ensinar que esse cara é fã Você falou que eu sou geração MC Lan Pode pá Vem com o botico no baile que hoje eu vou te matar Ô louco Uou, 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 uou Demorou, demorou Demorou, demorou Que assunto você se fudeu Você que paga de Medusa na batalha O John é o Perseu E a E eu vou te falar Você é só chavada Eu sou Medusa Mas é a pedra que te mata Então eu vou mandando minhas ideologias Então é a pedra que te mata Não é do craque A mesma que matou Golias Terceiro Terceiro, velho Terceiro 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 Quem quer terceiro Grito GOOOOOO Terceiro Vem pra ver quem é ímpar Tá porra Eita Eita que começa Então pedi ímpar I'm not I'm not Get up Get up Get up Tá aqui gravado Vai Tá aqui gravado Quem começa Quem começa Tá gravado Tá bom Eu sou ímpar Eu quero ser ímpar Os dois é ímpar Os dois é ímpar Eu sou pá Vai lá Você começa Aí ó Tá vendo Seus capês Para e volta Eu não entendi O que caralho Foi isso com o ímpar Ele queria ser ímpar Não Eu tô entendendo Eu tô entendendo Que pedi que eu tava com o ímpar Pra ser ímpar Aí eu tinha Pau ímpar Pra ver quem era ímpar Dudu fez Eu sou ímpar Ele eu sou ímpar Aí o Joe queria tirar O pau ímpar Pra ver quem ia ser o ímpar Pra depois ser de fato Dudu pegou Deus caralho Minipeda Na porra Que dança Que dança Que dança Que dança Que dança Que dança Pede Pique em Blake Esse cara aí Né Que dança Pique em Blake Sim sim Pique em Blake Ah, poxa! Começou. 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 O John tá indo melhor. Aí o John nem deve botar o... Ei, ei, ei. Deixa eu entender a rima do outro. Não, 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 não. Sendo alienado da rede e eu que não tosão. Pra mim foi o John. O John também. Eu gostei do John, velho. Pra mim foi o John, velho. Mas o John foi muito top, velho. Me critiquem. Me escuxalhem aí. Eu não tô nem aí. Pra mim, John. É a minha opinião. Foi o John. Mas eu acho que ele vai ganhar, não. Fica à vontade. Quanto não? Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Quero ver mais de John, hein. John é bom, hein. Digam aí umas batalhas, uns negócios top aí de John pra gente reagir. Gostei. Você vira sinistra, mano. Tem uma cara de cara. Barulho pras imas do John. Muito bom, velho. Dudu. John. Dudu. John. Bom? Bom. Bom para o John. 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 Bom para o John, velho. John, 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 John. Cê é louco, vai, vai. Deu John, deu John. Certo é certo, pô. Sabemos quem é Dudu. No terceiro round. Que ele é foda. Caraca. Mas dê acesso do que é de John. Quem ganhou foi John John. Desenrolado. Se tiver algum piloto aí, alguma coisa de John, põe aí pra gente reagir. Gostei, gostei. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis e fui.